O cemitério municipal de Umarama vai ganhar uma nova área com a ampliação de mais 8 mil metros quadrados, onde serão construídos aproximadamente 1.100 túmulos. As obras de terraplanagem já começou e a próxima fase será a construção do muro, que deverá acontecer nos próximos dias. O projeto inclui também a construção de um gavetário para mais 500 sepulturas. A ampliação será em uma área que fica ao lado do atual cemitério, nos fundos do Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa. Esta obra chega para resolver um problema antigo, enfrentado pela Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, a SESF de Umarama. Hoje, o local possui 15 mil túmulos e ao menos 14 mil deles estão ocupados. A autarquia realizou a construção de um gavetário suficiente para sepultar mais 480 corpos. Mesmo com essa obra, a Administração está planejando o futuro. Em um levantamento feito, foi comprovado que esta ampliação é necessária. A Prefeitura ficará responsável pela terraplanagem do terreno e pela construção das galerias de captação de águas pluviais. A empresa que irá executar a obra de ampliação completa já foi contratada e a ampliação deverá ser concluída nos primeiros meses de 2023. O projeto inicial conta em sua planta arquitetônica com uma única rua central, ligando a área do cemitério atual à ampliação, que terá paisagismo, arborização e iluminação adequado. O projeto de ampliação conta também com área de construção interna, depósito de ferramentas e materiais de construção da SESF, além de novos gavetários verticais e um ossário. A obra poderá atender também um pedido dos profissionais autônomos que atuam na limpeza dos túmulos, que é um depósito para que eles possam guardar seus materiais de trabalho.